Oi meus amores! Fala meu povo bonito! Tudo bom com vocês ou não? Chegou a hora de preparar o Nescau como vocês nunca viram. É isso aí, Nescau desafiou nós dois a fazer duas receitas com os novos sabores de Nescau. Nescau Intense e Nescau Duro. Hoje é o dia do Master Shake. E aí, eu vou preparar o Brigadeirão Duro. E eu vou preparar o Milkshake Floresta Negra. E aí, qual será que vai ficar melhor, hein? Vamos preparar e vocês vão voltar, hein? Bora pôr a mão na massa. E pra preparar a receita do Brigadeirão Duro, nós vamos utilizar 300 ml de leite ninho, uma colher bem cheia de brigadeiro mole, quatro bolas de sorvete de creme Nestlé, três colheres de Nescau Duro, calda de chocolate e chocolate granulado pra decorar. Bora junto comigo? E agora eu vou preparar o Milkshake Floresta Negra Intense. E pra isso nós vamos utilizar 200 ml de leite ninho, uma colher de chá de essência de baunilha, cobertura de cereja para sorvete, uma cereja em calda, seis bolas de sorvete de creme Nestlé, quatro colheres de Nescau Intense, chantilly a gosto e Nescau Bom para decorar. Hum, que já me deu até água na boca. Vamos comigo? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora quem vai definir quem ganhou essa batalha de Master Shakers? São vocês! Através dos comentários! É só comentar com a hashtag Nescau Intense ou hashtag Nescau Du? Não, mas o Nescau Intense tá maravilhoso! O Nescau Du é muito melhor! Nem se compara! Não, mas o meu milkshake tá muito melhor! Muito melhor!